Em reunião realizada na Secretaria de Estado de Saúde, foram definidas as datas do período de transição entre a FUCRE, que é a atual responsável pela administração do Hospital Regional de Araranguá, e o Instituto SAS, que assume a administração oficialmente no dia 1º de maio. Na verdade, essa reunião de ontem foi para a gente poder organizar esse cronograma e a partir daí começar com esse processo de transição para o Hospital Regional. A reunião definiu que no dia 15 de março será formalizada a assinatura do contrato de gestão entre o Governo do Estado e o Instituto SAS. Mas já na próxima semana, a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde e das entidades estarão na região para realizarem algumas reuniões de esclarecimento. No dia 15 vai ser uma cerimônia para a assinatura desse contrato de gestão. Do dia 15 ao dia 31, são 45 dias para esse processo de transição ocorrer entre as duas instituições. Então, SAS e FUCRE continuam dentro do hospital, quem continua tomando as decisões é a FUCRE, mas a SAS já vai acompanhando o processo de trabalho e a partir do dia 1º de maio a SAS entra como gestora. E a gente tem a intenção de que esse processo seja feito de forma pacífica para que quando a SAS entre, a gente nem perceba nenhuma diferença. Só a partir de, de repente, mais alguns meses para a gente realmente observar que mudou o gestor com as mudanças que vão ocorrer. A gente espera. Segundo a gerente regional, o objetivo é que não seja prejudicado o atendimento à população dos 15 municípios que utilizam o hospital. A expectativa é de que a nova administração faça um bom trabalho. O Instituto SAS tem bastante experiência já na região de São Paulo. Eles trabalham muito com o serviço de pronto-atendimento, pronto-socorro. Na área hospitalar também eles têm uma boa experiência. Mas agora a gente vai, a gente sabe que a região de Araranguá é uma região diferenciada das outras. A gente tem uma dificuldade de profissionais para trabalharem no nosso hospital, porque a região é carente realmente desses profissionais. O Instituto SAS vai ter uma missão bem importante e muito árdua, muito difícil. Para realmente fazer com que o hospital tenha a resposta que a população exige. A gente tem um ser apto, muitolined e muito difícil. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto